Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, bom dia para mim, bom dia para o mundo. Vamos lá, quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, 2021, meu Deus. Matemática, vamos lá, o bingo dos números. Você vai ver a sua atividade, coloca o nome, a tia vai ditar os números e vocês irão pintar, tá certo? Então vamos lá, primeiro número que a tia vai dizer, número 1, tem o número 1 se tiver, ou você faz o X, ou você pinta colorido. Tem o número 1, número 0, número 4, número 2, número 8, tem o 8, número 15, número 19. Você vai olhar, nas duas cartelas, número 18, tem o 18, vamos lá, nosso bingo, número 5, tem o número 5, Aí você vai marcando, se bater, bate, número, deixa eu ver, 20, tem o número 20, número 13. Essa tarefa também você pode recortar aqui, colar no seu caderno, e aí você pode brincar com a sua mãe, com o papai, com a titia, com a vovó, com o vovô, certo? Vocês podem, uma pessoa chama e duas pessoas marcam. Então aí, aqui, se nós estivéssemos aqui na sala de aula, seria muito bom, porque a tia ia recortar, né? Ia dar uma cartela pra cada um, e aí ia chamando, quem fosse bater, bati, bati, né? A tia ia dar um prêmio, uma surpresinha, um bombom, um pirulito, um chilito, uma pipoca, certo? Mas como a gente tá em casa, eu tô dando um exemplo aqui. Então, se você bater, se já chamou todos os números daqui, você diz bati, ou daqui, você diz bati. Como você tá em casa, se a gente estivesse na escola, seria diferente, né? Seria bem legal, mas como você tá em casa, alguém da sua família pode ditar os números e vocês irem pintando, tá certo? Essa tarefa é bem legal, porque nós estamos trabalhando os números, né? A gente tá reconhecendo os números, tá certo? Próxima tarefinha agora é ciência. Ciências, nós vamos falar sobre o coronavírus. Ui, tia! O coronavírus. Caça, prevenção. O que a gente tem que fazer pra nos prevenir? Prevenir a gente, cuidar da gente e cuidar do próximo. Usar máscara, lenço, álcool, gel, água, sabão, contato, beijo, não, né? Porque às vezes a gente tá no canto, né? Aconteceu comigo, eu tava em um canto, a pessoa, Oi, Dani, tudo bom? Já queria abraçar. Mas não pode. A minha mãe, eu posso abraçar a minha mamãe, porque eu sei que a minha mamãe tá bem, ela tá em casa, ela não tá saindo. Mas a pessoa que a gente vê assim, a gente fica com medo, né? De abraçar. Mas aí a gente às vezes vai ser mal educada, a gente fica tão assim que a gente acaba abraçando. Mas a gente tem que, ó, bem ligeiro passar o álcool na mãozinha. E sempre tá de máscara. Principalmente quando a gente sai por aí. E aí você aqui, o coronavírus, gente, era um vírus que ele chega. Você vai assim, uns sentem alguma coisa, outros não sentem nada. Uns tem os sintomas que vai direto pro hospital, porque falta o oxigênio, ataca os pulmões, isso é muito perigoso. Outros, há um assisto temático, é? Jânia. Que você não sente nada. Você acha que não tem nada, mas na verdade você tem. Só que, tipo assim, você sente o quê? Uma dorzinha de cabeça, a falta do paladar, do olfato, né? E acha que é só uma besteirinha. Mas nós, você pode estar com o coronavírus. E aí você pode ficar se cuidando em casa, medicando. Vai pro médico, lógico que o médico fica, passa os remédios e você cura, se cura em casa. Graças a Deus, mas outros não. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, tá certo? Então você aqui nesse caça-prevenção, você vai procurar o nome máscara e pintar. Sabão e pintar. Lenço e pintar. Contato e pintar. Álcool, beijo e água, né? Ah, gente, lavar sempre as nossas mãozinhas. Sempre, 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 sempre lavar as mãozinhas. Sempre, sempre, tá certo? Então, gente, hoje a nossa aula de ciências e matemática de quinta-feira acabou por aqui. E até a próxima, se Deus quiser.